E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês mais um pouco dos jogos que gostamos de jogar. Então fique pro vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.